Laura Robson! Ai meu deus que bandeira é essa? Tem ali escrito Grã-Betanha, Grã-Betanha, bora lá Laura. Se meu sonho era enfrentar uma Laura do tênis, então bora enfrentar uma Laura do tênis. Toda imagem ali eu acho que ela é famosa, então vai ser um... Opa, comecei. Ó, foi doze negócio, hein? Ó, ó, no contrapé? Ô, Laurinha! Começa a partida como? No alguma guerra, girei. E tamo no contrapé. O que que eu fiz, gente? Eu olhei pro outro lado. Nossa, eu olhei onde que ela tava, mas esqueci de bater. Impressionante, coisa que você só vê. Véi, ela tá muito cansada. Ela tá muito cansada. Mas você vai ver quando ela começar a dar os... Podemos dizer de saques, né? Ela não vai tá assim. Ela não vai tá cansada, eu acho. Eu espero. Eu achava que anterior seria mais fácil. Espera. Hum, eu deixei também, né? Pô, véi. Du, 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 du já. Eu era pra ter fechado o... O set. Ó, isso tá perigoso. Isso tá muito perigoso. Ai, caramba. Não saiu, não saiu. Beleza. Nem tá tenso. Ai. Não. Foi no meio. Era pra ser do outro lado. Ah, ah. Não, velho. Foi do outro lado, gente. Do outro lado, Bruno. Opa. Ó, ó. Opa. Não pega. Infelizmente, não dá, entendeu? E eu ia jogar contra mim mesmo. Eu consigo uma bola dessa. Opa. Opa. O, 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 o. Ai, ai. Me desculpe, mas... Opa. Caramba. Eu acho que a travada me, me ajudou. Minha travada ali, me ajudou. Caramba, me ajudou. Horrores. Ah, devia ser no contrapé. Tipo agora, mas agora não. Vou mandar uma bolinha. Ah, não. Essa... Bolinha, velho. Manda a bola um pouco... Meia altura. Opa. Só que eu vou manter o triângulo mesmo. Porque eu vou mandar uma bola mais. Maiseta também. Ah, nem conseguiu pegar. Caramba, essa é realmente muito mais fácil. que é a outra. Impressionante. O negócio é Ivanovik no final, né? Tenho certeza absoluta que ela vai passar. Nossa, velho. Tava muito fácil. Tava muito fácil. Caramba. Eu tenho que trocar sua roupa, mas vou esperar você ganhar mais kits. Win. Dobby back. E aí, eu tenho que ver que eu não vi que eu não vi que eu não vi que ele... Nossa, Ivanovik não ganhou. Nossa, decepcionado. Tô decepcionado. Eu não sei, velho. Eu não quero nem falar mais, não. Eu não quero nem falar mais, não. Eu não quero nem... Eu não quero nem falar mais...